Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, senhoras deputadas, né? Deixa eu me corrigir aqui. Eu subo à tribuna dessa casa pela segunda vez nessa legislatura, nobre líder do governo, deputado, grande amigo, Roussein Bach, para falar de um tema que eu considero da maior importância e lanço aqui mesmo um desafio que essa casa pode se aprofundar sobre esse tema que vou falar aqui, sobre o risco de deixarmos perpetuar uma grande situação que é contrária ao interesse público. E eu explico o que é. É o acordo feito, o acordo de leniência feito pela Operação Lava Jato, com a concessionária Rodonorte. Como todos tomaram conhecimento, diferente de outras onde houve decisão judicial do TRF4, no caso da Rodonorte foi feito um acordo de leniência. O que é o acordo de leniência na sua essência? Ele impõe obrigações a um ente jurídico, no caso, uma concessionária de pedágio e a empreiteira, que é a controladora, no caso a CCR, impõe um conjunto de obrigações e, ao mesmo tempo, libera a empresa para poder contratar com o poder público e também resolve as questões pontuais em relação aos diretores e outros funcionários ou empregados da empresa que estivessem ou estiveram envolvidos em atos de corrupção praticados por agentes públicos ou, na espécie, políticos. O que chama a atenção, porque eu demorei para conseguir, o termo de leniência. O termo de leniência, a mim me parece que, de um lado, ele tem alguns pontos que nós, há muitos anos, nós temos alertado e debatido e discutido, mas é assim, impõe, a Rodonote concorda em dar um desconto de 30% na tarifa pelo prazo de um ano. Ora, faltam dois anos e meio, dois anos e sete, oito meses para concluir o contrato, durante o ano ela reduz a tarifa em 30%. Depois volta a tarifa no preço normal. Ao mesmo tempo, ela fica obrigada a poder indenizar ou repassar ao órgão concedente, ao poder concedente, no caso do pedágio do Paraná, 350 milhões de reais. Bom, parece que é um negócio feito pela Operação Lava Jato, mas não é. E explico por que que não é. Porque, infelizmente, a grande questão que eu, e vou destacar aqui o deputado Terstilo Turini, temos abordado, e desde 2017, eu descobri, deputado Homero Marques, que também tem tratado a questão do pedágio, eu descobri que no contrato original da Rodonote, estava a integral da duplicação da BR-376, a nossa rodovia do café, no trecho, qual trecho? Que vai de Apucarana até Ponta Grossa. Ora, todo mundo que é do norte do estado, eu, desde menino, ando na rodovia do café, e a gente sabe que é uma rodovia um pouco melhor, muitas vezes, que um carreador em alguns dos seus trechos, por conta da péssima geometria da estrada, a topografia desfavorável, enfim, e a falta mesmo de investimento. O mais interessante é que esse termo de leniência, firmado, na minha avaliação, ele é contrário ao interesse público. Por que é contrário ao interesse público? Porque a duplicação integral, que está no contrato original, que obriga a Rodonote a fazer os 240 quilômetros de duplicação, não estão sendo, na verdade, na prática, desobrigados por uma das cláusulas. Deputado Romaneira, a vossa silência passa a usar o horário da liderança do PSB. Do PSB, por deferência do meu líder, deputado Tiago Amaral. E digo isso por quê? Porque quando nós vamos ler na página 10 do termo de leniência, e eu gostaria de disponibilizar, e quero passar aos anais da casa, ao termo de leniência, como também eu quero passar o contrato original da Rodonorte, que é o lote número 5, da concorrência internacional número 5. O que é interessante? É que, justamente, no parágrafo primeiro do artigo 7º do termo de leniência, diz assim, prestem atenção, parágrafo primeiro. O MPF poderá propor ação civil pública relativa à ilegalidade ou inadequação do critério de medição por insumos, inclusive para questionar suas consequências e exigir obrigação de fazer em relação às obras suprimidas em razão da adoção do referido critério e vai por aí. O que acontece? O famoso contrato, que foi fruto de um colunho entre as empreiteiras e o governo de então, que foi o governo Lerner, o que eles fizeram? Eles incluíram, está na página 61 do contrato da Rodonorte com o Estado, a cláusula 65 é uma cláusula leonina, porque essa cláusula estabelece no item 5º, a linha B, o controle por medição da execução das obras de recuperação inicial, restauração e melhoria e ampliação da capacidade das rodovias principais. Qual que é o grande pulo do gato do pedágio que ninguém conseguiu derrubar na justiça? E pelo que eu vi, a Operação Lava Jato cedeu, cedeu mais uma vez as empreiteiras, no caso da Rodonorte. Cedeu o quê? Eles não querem fazer 90, 92 quilômetros, segundo o DR, e 81 quilômetros, segundo a funcionária Rodonorte. Não querem fazer o quê? Não querem fazer a duplicação de uma rodovia, de uma duplicação de 240 quilômetros. Dizendo que o físico é uma coisa, o financeiro é outro. Olha, minha gente, esse item, daí o Ministério Público diz o seguinte, o Ministério Público Federal fala não, a Rodonorte, muito boazinha, concordou que o Ministério Público Federal pode entrar com uma ação civil pública que é a obrigação de fazer justamente essa duplicação de 80 ou 90 quilômetros, que está suprimida. Ou seja, sejamos realistas, o acordo de leniência é contrário ao interesse público, não resolve a duplicação da BR-369. Quem é do Norte do Paraná e usa a BR-376, BR-369 é um outro problema que eu falo depois, o problema nosso concreto, qual que é? É que nós não teremos a duplicação integral dessa rodovia quando essa obrigação está prevista no contrato original, e justamente na hora do acordo de leniência era a hora de obrigar com que fosse feita a integral duplicação. E que é o pior de tudo, senhoras e senhores, é que o Estado do Paraná, que é o poder concedente, que tem a delegação das rodovias federais do Paraná, ele literalmente está fora do acordo de leniência à frente do que a empreiteira. O Ministério Público Federal não incluiu nem o Estado do Paraná, nem o DR, que representa o poder concedente, não incluiu a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, e muito menos o Ministério Público Estadual. Foi tudo feito à revelia, de fato, de quem tem os atos de gestão em relação ao pedágio. O que eu quero dizer é que se, de um lado, as pessoas e os procuradores agem de forma bem intencionada em buscar reparar o dano causado pela concessionária Rodonorte, eu que tenho uma longa caminhada de mais de 20 anos combatendo esse modelo perverso de pedágio, eu quero dizer esse acordo de leniência é contrário ao interesse público, porque ele não garante a duplicação integral da BR-376, a Rodovia do Café. Ao contrário, ao contrário, a concessionária diz, com essa cláusula que eu acabei de ler, o parágrafo da cláusula 7 do acordo de leniência, diz, nós não vamos fazer a duplicação dos 80 quilômetros que estão faltando na previsão da própria execução da aula, até porque falta muito mais do que 80 quilômetros de duplicação para ser feita a Rodovia do Café. Pois não, deputado Tadeu? Deputado Romanelli, eu quero primeiro cumprimentá-lo por abordar este assunto, eu acho que ele é fundamental, no momento que nós fazemos um debate a respeito da necessidade de melhorar os investimentos no Estado do Paraná, na necessidade de fazer um debate sobre, inclusive, a próxima concessão, caso venha ocorrer do pedágio no Estado do Paraná, ele é oportuno não só pela Rodonorte, mas ele é oportuno por todas as concessionárias que operam no anel que fez, desde o governo de Jaime Lerner, que fez com que nós tivéssemos pedágio no Estado do Paraná. Eu estive agora em Guarapuava, no último final de semana, a rodovia que deveria ser duplicada é basicamente pista simples, é assim até Foz do Iguaçu, é assim, não só até Apucarana, como a V. Exª colocou, mas é de Apucarana até o final da concessão também, praticamente todas as rodovias que receberam a concessão continuam da forma como eram, com algumas com terceira pista, algumas com um pedaço duplicado, mas continuam exatamente como eram no período de 20 anos atrás, ou 18 anos atrás. O que é mais grave, as concessionárias, no caso específico da Rodonorte, ao fazerem um acordo de aliniência, se habilitam a participar de uma próxima etapa de concessão do pedágio, o que é um absurdo, porque ela já não cumpriu aquilo que ela deveria cumprir agora, como diz o Ministério Público, talvez até com boa intenção, o Ministério Público faça isso, mas boas intenções não bastam, ela se habilita mesmo tendo descumprido tudo aquilo, não estou nem falando da fraude, que isso é caso de polícia, não é caso de acordo, é caso de polícia, mas mesmo descumprindo além da fraude, todas as outras clausas que previam que ela fizesse a duplicação, previam obras de arte, previam outras atividades, não foram feitas, e agora a própria Rodonorte e as outras empreiteiras vão se habilitar num prazo muito curto, a voltar, inclusive com todo o seu portfólio que terão, a fazer novamente concorrer e talvez fazer mais um período de 20 anos, podendo ficar mais 20 anos com as rodovias do Paraná. Eu só lembro, deputado, que Vossa Excelência e os deputados da região norte foram aqueles que mais bateram aqui, então libere logo a 323 para o Aldebrecht, já que fizeram tanto acordo com o Aldebrecht, inclusive fala-se aí em 6 bilhões de reais, que seria um escândalo muito maior do que aqueles 2 bilhões de Deltan Dallagnol, libera de uma vez para o Aldebrecht fazer logo o corredor da 323 que já está com todo o processo pronto e acabou a história, porque é isso que estão fazendo, estão liberando. O Aldebrecht não fez um acordo de início, então libera logo, acaba com a sua história e vamos todos para casa pagar pedágio o resto da vida. Bom, deputado Tadeu, é um tema até para ser discutido e debatido mesmo. Agora, eu queria pedir ao deputado Tião Medeiros, Tião Medeiros, preside a Comissão de Obras, Transporte e Comunicação da Assembleia Legislativa, deputado Tião Medeiros, queria requerer que Vossa Excelência, vou fazê-lo verbalmente, mas depois formalizo, através da comissão pudesse convidar, convidar o Ministério Público Federal, através dos seus procuradores para virem à Assembleia, explicar essa questão, convidar o DR, a PGE, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, colocar todo mundo na mesa e ter uma conversa franca sobre isso, aliás, convidar a Rodonorte para vir aqui. Eu entendo que a casa não pode permanecer em silêncio, porque se nós não denunciarmos, esses 80 quilômetros de duplicação nunca serão realizados, e eu não vou ficar passando o resto da minha vida me cobrando de não ter denunciado que esse acordo que foi feito de leniência é lesivo ao interesse público. Não dá para a gente poder usar outro termo que não seja esse, porque o acordo tem que, manifestadamente, garantir a realização das obras que estão previstas fisicamente no contrato original assinado pela Econorte e o Estado do Paraná. Concede uma parte? Pois não, deputado. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade de uma parte e cumprimentar a Vossa Excelência pelo discurso. Eu ouvia desde lá do gabinete e já disse isso em outras oportunidades que me soma a preocupação que o senhor traz a essa casa. Ainda na data de hoje teremos a reunião da Comissão de Obras Públicas e Transportes. Vou submeter aos demais membros esse questionamento. Se assim aprovado for, faremos audiência pública. faça questão que o senhor nos acompanhe e faça a lista de quem nós vamos convidar para poder realizar essa... Para concluir, por favor. Eu agradeço, deputado, senhor Medeiros, agradeço aos senhores deputados. Não vai dar tempo de eu falar da Econorte e da BR-369, da duplicação que está praticamente paralisada, da obra do viaduto em Santo Antônio da Platina que foi abandonada pela Econorte após a decisão do judicial. ficaram dez anos cobrando ilegalmente um pedágio. Dez anos. Já arrecadaram cinco vezes para fazer as obras e as obras estão paradas lá e não tem quem consiga fazer a Econorte realizar as obras como também eu já vi. Os espertalhões da Rodonorte mais uma vez estão tapeando. E olha, desta vez, gente experimentada, acostumada a enfrentar esta gente, essas empreiteiras que são danadas. Porque o que eles querem é justamente o quê? Fazer o acordo de leniência para poder participar dos próximos leilões de pedágio no Paraná e no Brasil e ficarem... Deputado Romanelli, por favor, para concluir. Para poderem ficar cada vez mais ricos e oferir mais resultados. Eles têm que ser obrigados a fazer integralmente as obras que estão previstas no contrato original. Muito especialmente nesse caso, a duplicação integral da BR-376, a Rodovia do Café, ligando Ponta Grossa a Apucarana. Era isso, senhor presidente.